Música Eu sempre conto essa história, muitos já conhecem, mas vou contar novamente O que me remete a uma boa lembrança de quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade Quando eu comecei a entrar em contato com música e tal Na casa da minha avó tinha um monte de discos de vinil, umas coisas duas antigas Tinha Roberto Carlos, tinha Carlos Gardel, aquelas coisas de vó né, um monte E eu ficava ali colocando aqueles discos pra tocar na vitória pra descobrir o que rolava e tal E tinha um compactozinho vermelho que assim que eu coloquei me emocionou muito Embora eu não tivesse entendido naquele momento o que significava aquela letra O sentido pleno daquela letra, naquela inocência de criança eu já sentia uma emoção Assim, me dava aquele nó na garganta e tal E é uma música que desde então eu sempre ouvi e toda vez que ouço me emociono com ela E acabei fazendo uma versão dela pra gente tocar na banda dentro do nosso universo e tal E eu acho que vocês conhecem Tudo era apenas uma brincadeira Que foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo E sem você nunca em caminho não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim como um sonho de amar Quando o mundo é mais um mundo, todo mundo admitia Uma dança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria O meu jeito de vida Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Toda a poesia tem escondido em minha vida Você vem me contar dessa paixão e desperta por outra pessoa Mas não tem reforma, não Eu quero que vocês me fortes, não dá pra ver O meu vazio, a esperança é o meu Que eu tenho em mim E eu creio assim, não nem desespero Eu entendo milhões de coisas Tenho o chão e minhas mãos Não penso quando eu tô te acertando E eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria E o meu jeito de vida Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Toda a poesia realmente fez com a minha vida Você vem me contar dessa paixão e desperta por outra pessoa Só se fez mais dançar Mas eu não tenho recortando O seu grado de vocês me fortes, não dá pra ver Eu quero que vocês me fortes, não dá pra ver Eu não sei o que eu quero que me abri Não sei que a minha vida E o meueste está amando E eu tenho em mim E eu creio assim Eu creio assim Como é ter visto e esse me fortes Eu tenho um meu quarto dia O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é?